Bom dia, comunidade paroquial, bom dia, catequistas, bom dia, Padre Jefferson, tudo bem com o senhor? Saudações, bom dia, graças a Deus, estamos muito bem, depois de um feriadão, a gente retoma com mais intensidade esses trabalhos para o nosso final de ano, né? Graças a Deus estamos caminhando bem, espero que todos estejam bem também. Nesse feriado, não só a Proclamação da República, mas também celebramos 60 anos de emancipação da segunda emancipação política de Maceranduba, então que a nossa cidade possa construir nos próximos 60 anos uma programação de crescimento, de desenvolvimento, que seja um desenvolvimento menos desigual, que possa superar as condições de desigualdade, de injustiças sociais presentes, não só em Maceranduba, mas em todas as cidades do nosso país, que possamos superar essas dificuldades também. O motivo do nosso encontro de hoje é apresentar aos catequistas, como fizemos nos meses anteriores, um coteiro de programação, agora para o mês de novembro e para o mês de dezembro. É isso, Padre Jefferson? Exatamente, estamos, assim, chegando ao final de mais um ano, né? E é importante a gente não desanimar e para continuar o nosso trabalho de acompanhamento, de realização dos nossos encontros, desse itinerário que nós temos da Iniciação Cristã, né? Vamos compartilhar uma tela com slides. A tela sempre nos ajuda na reflexão, na visualização. Então, qual é a grande intenção que nós vivemos agora na catequese nas próximas semanas, Padre Jefferson? Nos últimos, nesse mês, agora principalmente de novembro, nós temos essa intenção da Campanha Mundial dos Pobres, que é um incentivo muito grande também do Papa Francisco, que nos motiva a pensar um pouquinho mais diante desse lema que a campanha nos traz, né? De sempre tereis pobres entre vós como um ato de doação, de solidariedade e de pensar um pouquinho até mesmo da nossa vida e da vida daqueles que mais precisam, não só espiritualmente, mas principalmente materialmente no sentido de sobrevivência também, né? Acredito que devemos pensar um pouquinho nessa dimensão para podermos pensar um pouquinho nas pessoas que mais precisam, né? Como diz ali, doar é um ato de amor ao próximo. Contamos com a ajuda de todos para proporcionar acesso aos itens básicos, como alimento, material de higiene, limpeza, para as várias famílias. Dentro das nossas comunidades, até na Secretaria Paroquial também pode ser trazida essas doações. E que, com certeza, nós vamos ter várias pessoas, várias famílias que precisam dessa ajuda, dessa campanha. E os catequistas já receberam um roteiro para, junto com seus catequizandos, desenvolveram uma leitura orante a partir da temática proposta pelo Papa Francisco. A ideia da leitura orante não é reduzir a ação a uma campanha. A campanha é importante, mas junto com a campanha, um momento de reflexão, um momento de oração e um momento de conversão pessoal diante do pedido a se fazer-se junto com o outro necessitado e fazer-se junto com o outro compaixão. Exatamente, no sentido de conscientização também, né? Esse trabalho através de celebrar, de também fazer esse exame de consciência de como estamos vivendo a nossa vida, de como estamos usando os bens que Deus nos dá para as nossas necessidades e pensar que outras pessoas também sentem necessidades de coisas que, às vezes, para nós são supérfluas e para os outros são necessidade de vida, né? E a nossa proposta, cada coordenador, junto com o seu catequista, ficou responsável também por mapear as pessoas que possam vir a receber essas doações na comunidade. Então, os catequistas entregarão essas doações na nossa celebração de ação de graças pelo ano 2021, em dezembro, depois ainda falaremos sobre ela, e depois essas doações serão devolvidas às comunidades diante desse mapeamento apontado pelos catequistas e pelos coordenadores. Além da campanha, além da conscientização, a necessidade de olharmos à nossa volta e perceber qual é a situação social que a minha comunidade está vivenciando neste tempo. Além da campanha do Dia Mundial dos Pobres, nós temos outras intenções para este mês de novembro, certo, Padre Jefferson? Sim, aqui é bem importante a gente lembrar que, além desse itinerário que nós temos, temos algumas atividades que fazem a gente nos responsabilizar também. Gostaria de falar, em primeiro lugar, sobre a Escola de Acompanhamento da Postulada Juvenil Salesiana da nossa inspetoria aqui do sul do Brasil, dos salesianos. É uma escola que é muito importante, e a gente motiva e convida como que uma convocação. É muito importante que todos os catequistas participem desta Escola de Acompanhamento, que nos ajuda a refletir e também na nossa formação dentro do trabalho da pastoral que a gente participa, né? Principalmente no acompanhamento dos jovens, desses adolescentes da nossa catequese. A Escola de Acompanhamento acontece no dia 26 e 27 de novembro. Portanto, uma sexta, feira das sete às nove da noite e no sábado, a partir das oito da manhã. São dois dias, por isso, a noite de sexta e o dia todo de sábado, até às dezesseis e trinta, por aí, vai acontecer essa Escola de Acompanhamento. no sentido de formação. Não é só porque uma Escola de Acompanhamento que a gente não vai dar valor. Sim, é muito importante a presença de todos os catequistas que possam participar. Por isso, a gente convoca a participação de todos e façam a sua inscrição até esta semana para participar. Por isso, é importante que a gente faça um esforço de participar nesses dois dias, né? Numa sexta-noite, no sábado, o dia todo, porque é um tema muito interessante que vai falar sobre esse acompanhamento juvenil. Todo o tema voltado, principalmente, no tema central do acompanhamento do nosso trabalho que já realizamos, mas podemos aperfeiçoar dentro da catequese, da nossa pastoral, dentro da nossa comunidade, né? E, Padre Jefferson, como é que eu faço para fazer a inscrição? Ligando na Secretaria Paroquial, falando com a coordenação da comunidade, faz essa inscrição, dizendo, ó, eu quero participar com o nome completo e depois vai ser repassado para nós. Em virtude do número dos participantes, não me recordo agora até quando vai essas inscrições, acredito que até o próximo domingo, ainda possam, próximo domingo, ou na segunda-feira, dia 22, possam ser feitas as inscrições. É importante que as comunidades se mobilizem para participar, não importa o número, não importa se já participou de outras etapas ou não, é um momento de formação para podermos crescer também nessa ajuda, nesse acompanhamento dos jovens e adolescentes. Por isso, a importância da participação de todos. Além da escola de acompanhamento, nós temos agora, nós vamos entrar num momento interessante do tempo litúrgico, com umas festas marcantes, como uns momentos bem importantes. Sim, aqui, a partir desta semana, nós celebramos a última semana do tempo comum, fechando este tempo com a festa de Cristo Rei. Depois da festa do Cristo Rei, nós já entramos num tempo de preparação para o Natal, que é o tempo do advento. Um tempo muito importante de reflexão e preparação para a vinda do Senhor, que é o nascimento de Jesus. A preparação toda para o Natal, que deve ser refletida, deve ser celebrada de uma maneira a se preparar para essa grande festa, que é o nascimento do Senhor. Por isso, é importante celebrarmos bem esse tempo para conscientizar e para não deixar somente uma visão material do final do ano, mas sim, principalmente, colocar um sentido espiritual da celebração do nascimento do Senhor. Não é um fechamento, mas sim é uma preparação para o Natal. A importância de celebrarmos, a partir da festa de Cristo Rei, no próximo final de semana, e também preparando e celebrando muito bem o tempo do advento, através da nossa catequese, junto com os catequizantes, para chegarmos bem no Natal e celebrarmos o nascimento de Jesus. E essas três marcações, a festa de Cristo Rei, o tempo do advento e o Natal do Senhor, eles são fundamentais para entendermos como o itinerário da catequese está estruturado. Todas as turmas da catequese vivenciarão essas três datas, cada uma com a sua especificidade, cada uma da sua maneira, mas os encontros estão organizados a partir do encerramento do tempo comum, do início do advento e do Natal. Então, vamos ver cada uma dessas etapas da catequese quais são as propostas? Sim. Então, vamos iniciar com a turma da Eucaristia. As turmas que iniciaram em agosto de 2021. Então, a proposta é que se faça o nono décimo encontro agora no mês de novembro, onde o nono encontro trata ainda da quebra da aliança e apresenta no décimo encontro Maria, que é convidada a ser mãe do Senhor. Os dois encontros, apesar de, pelo título, terem uma temática diferente, eles se unem numa perspectiva da construção da nova aliança a partir do nascimento de Cristo e de toda a sua vivência. É importante que o nono décimo encontro sejam feitos agora no mês de novembro até a festa de Cristo o Rei. E lá no primeiro domingo do advento, os catequizandos já estejam preparados para receber o magnífico e receber o rosário. E em dezembro, são dois encontros previstos. São encontros com temáticas voltadas para a preparação do Natal, a missão de João Batista e a vinda do Senhor. O que que se pode ser feito com a partir da entrega do rosário na catequese, Padre Jefferson? Olha, em primeiro lugar, essa entrega do Magnífico e do rosário são momentos bem interessantes no sentido de celebrar uma dimensão mariana também, né? Porque vejam o quanto o nome e o décimo encontro vão falar da quebra da aliança, da anunciação a Maria, desse Deus que convida a Maria a ser mãe. E com isso, a entrega do Magnífico, é esse ato de louvor, de prece, de agradecimento de Maria no sentido de agradecimento por tantas maravilhas que Deus fez com ela e faz conosco também. Pegar como exemplo essa grande oração de louvor que Maria faz diante do Magnífico. Depois, a entrega do rosário é o sentido de incentivar a reza do terço na contemplação dos mistérios através da vida de Maria e também da vida de Jesus Cristo contemplados nos mistérios do rosário, do terço, que possa ser rezado tanto em família, que deve ser incentivado, rezar na catequese também, para valorizar não somente a entrega do rosário, talvez para não deixar parado esse rosário num canto, na gaveta, mas que seja oudado e contemplado no sentido de compreensão da importância desta oração que nos ajuda muito a refletir sobre a vida de Jesus, principalmente, através do louvor a Maria dentro desta oração. Muito bem. Para as turmas da mistagogia, a turma que recebeu agora a Eucaristia no segundo semestre, entre os meses de setembro, outubro, algumas agora em novembro, elas iniciam uma caminhada de preparação para a confirmação. Então, esse tempo entre a Eucaristia e a Crisma e Confirmação, nós chamamos de mistagogia da Eucaristia. E a proposta é vivenciar um itinerário de educação a partir de uma experiência de salesianidade. E durante os meses de novembro e dezembro, orienta-se a trabalhar o caderno 1. O que é o caderno 1? O material itinerário de educação à fé do jovem está dividido em seis cadernos. Cada caderno é composto por cinco encontros. Então, nesses meses de novembro e dezembro, orienta-se a vivenciar o primeiro caderno, que é um conjunto de cinco encontros. E tem como temática Belém, a vida, um presente de Deus para nós. A partir da experiência salesiana, vivenciar o advento e a preparação para o Natal. esse itinerário de educação à fé do jovem é muito importante devido a esse... Como é dividido o livro em cadernos, é como se fosse o primeiro capítulo. O primeiro capítulo são cinco encontros de uma forma de leitura orante, que chamamos de Léxio Divina, como proposta de reflexão. Nesse primeiro caderno, que é o primeiro capítulo deste livro, de formação, ele funciona realmente como um itinerário, que tem começo, meio e fim para a compreensão do tema. De modo especial, nesse primeiro capítulo de Belém, a vida, um presente de Deus para nós, que vai ajudar na reflexão desta mitagogia para podermos realizar estas formações. É bem importante isso e são encontros relativamente fáceis de ser preparados, os encontros são propostos e podem ser incrementados com a criatividade e com outros textos que ajudem na reflexão desta temática que o itinerário traz. Interessante, tetequista, quando fores preparar o encontro, não pense em um encontro isolado, pense em um encontro em bloco. Quando fores preparar, não prepare somente o primeiro encontro do caderno 1, faça uma leitura geral, porque os encontros, assim como em todas as outras etapas, os encontros são interligados. E aqui na mistagogia de modo especial, o quinto encontro é uma celebração que vai retomar aspectos de cada um dos encontros anteriores. E é uma celebração que seria oportuno que seja realizada próximo ao presépio na comunidade. Traga os seus catequizanos para perto do presépio, apresente a eles a simbologia, os elementos que estão ali, os elementos que ainda não foram colocados, mas que serão colocados ao longo da caminhada do advento, para que o catequizano possa visualizar o símbolo e interiorizar o seu significado. Para que ele olhe para o presépio e possa fazer uma reflexão a partir daquilo que ele está vendo. É importante valorizar o sentido do nascimento de Jesus. Às vezes, corremos o risco de... Ah, vamos colocar o Papai Noel. Essas coisas não valorizam o nascimento. Devemos colocar o sentido da reflexão do nascimento de Jesus em todas as etapas, principalmente da mistagogia, que mostra o sentido do grande significado do presépio dessa preparação para o Natal, que nos ajuda bastante a refletir sobre esse nascimento, desse grande mistério da vida de Jesus Cristo. Bem, chegamos agora à etapa da Crisma, aos crismandos que iniciaram em agosto os encontros do Catecumenato. A estes são indicados vivenciar os encontros, do nono encontro ao décimo segundo encontro do manual, que parte com uma perspectiva que tem Jesus como caminho, verdade e vida, e culmina no décimo segundo encontro na entrega do Rosário. É importante que o décimo, até o décimo primeiro encontro, isso aconteça no tempo comum. Que o décimo segundo encontro e a preparação para a entrega do terço aconteça no tempo do Advento. Esses encontros são da mesma importância como daquelas entregas, daquela celebração da primeira da Eucaristia. A Crisma também, iniciados neste ano, esses encontros vêm falar sobre essa temática de Jesus, caminho, verdade e vida, que é do Evangelho. E celebrar essa entrega do terço como um momento especial de reflexão sobre a vida de Jesus, mas também da oração do terço que nos ajuda e nos motiva muito a conhecer também e nos propagar essa devoção mariana que nós temos na nossa paróquia. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, padre, mas o catequizante já recebeu o terço na Eucaristia? Ele precisa receber o terço de novo na Crisma? E a resposta vem com uma comparação. Eu celebrei meu aniversário ano passado? Eu preciso celebrar meu aniversário este ano de novo? É uma entrega simbólica, simbólica no sentido de valorizar o símbolo, valorizar aquela simbologia para compreender, não por obrigação, mas para compreender o verdadeiro sentido desta oração, que é uma oração do cristão também, como ajuda esse louvor que fazemos a Maria através da oração do terço. para valorizar. Não é uma oração qualquer, mas que contempla todo o mistério da vida, da paixão e morte de Jesus Cristo. Para a Crisma, para os crismandos que iniciaram em 2020, a proposta são dois encontros. Essa turma que iniciou em 2020, se não houver atraso, ela deve vivenciar neste tempo a renovação das promessas batismais. Após a renovação das promessas batismais, são dois encontros. Domingo, dia do Senhor, e Eucaristia, memória e ação de graças. Esses dois encontros giram em torno de uma aproximação da catequese com a liturgia. A catequese ensina, a liturgia celebra. E esses encontros encaminham para uma celebração, que não é uma celebração de entrega, como as demais, do creio, do Pai Nosso, das bem-aventuranças, ela não tem uma entrega, ela tem uma vivência forte na simbologia. Ela é chamada celebração de ritos e gestos na liturgia eucarística. É uma celebração onde o catequista é convidado a acolher na catequese a presença do padre, se possível, porque eu digo se possível, nós temos a comunidade salesiana com quatro padres que atendem as nossas comunidades, e temos 25 comunidades. Por uma questão matemática, nós temos uma dificuldade de conseguir a presença dos padres em todas as comunidades. Por uma questão lógica. Além de todos os outros compromissos, né? É evidente, além da agenda, paroquial e da inspetoria. Então, o catequista pode, e se diz de bom tom também, combinar com o ministro da eucaristia da comunidade para fazer um encontro juntos. Por que fazer um encontro juntos? A celebração do rito e gestos na liturgia eucarística é uma celebração aonde o padre ou o ministro vai explicar ao catequizando cada momento da celebração eucarística, vai explicar por que nós ficamos de pé, por que nós sentamos, o momento da liturgia eucarística, o momento da liturgia da palavra, todos os apetrechos que são utilizados durante a celebração e por que eles são utilizados, onde está o altar, onde está o povo, todos esses significados. Essa celebração é conveniente que ela seja realizada junto com os catequizandos e com a família. Convide a família. Não é conveniente fazê-la no horário da celebração da comunidade. Por quê? Por conta da sua dinâmica, por conta do tempo que é empregado a ela. Então, combine com o ministro da Eucaristia, combine com o padre se for possível, para fazer um momento especial e um momento oportuno para os catequizandos. E é evidente que demanda de uma preparação, de uma montagem do espaço, de uma colocação para os catequizandos, para que possamos celebrar a Eucaristia conhecendo exatamente cada um dos passos que estão envolvidos. Sim, essa celebração dos ritos e gestos é uma forma também de explicar e também para conhecer um pouquinho mais o porquê de cada gesto, de cada instrumento que é usado, assim como o Fabián falou, para poder compreender o significado de cada coisa. De cada momento a celebração eucarística não é dividida por partes, é dividida por momentos específicos, especiais, que têm sua importância. A celebração da missa é uma grande oração que nós realizamos. Por isso, a celebração dos ritos e gestos nessa liturgia eucarística nos ajuda a refletir sobre cada momento específico da nossa celebração. Isso nos ajuda a compreender cada vez mais a nossa fé através desses ritos, dos gestos, dos instrumentos que são usados durante a missa. Muito bem, Padre Jephens. Agora vamos para a turma de adultos. Os adultos que têm uma caminhada que se iniciou no Pentecostes e está previsto até o próximo Pentecostes. E durante o ano é muito comum que alguns adultos nos procurem perguntando para a catequese. Tanto a catequese de adultos como a Eucarística e Confirmação tem um tempo forte que são as inscrições que acontecem no mês de fevereiro. E é a partir dessas inscrições que se estrutura uma caminhada com um ciclo de encontros, com um ciclo participativo. A próxima janela de inscrições acontecerá novamente em fevereiro. Então, fiquem atentos a isso. Agora, no mês de novembro e dezembro, são previstos três encontros. Diferente das outras etapas, os adultos têm encontros quinzenais. E o décimo sexto encontro, A Vida Após a Morte, é um encontro que se aproxima do tempo de finados, a reflexão sobre a vida após a morte próxima ao finados. E os outros dois encontros, 17 e 18, eles já estão vivenciados a partir do advento. O Sim de Maria e nasceu o Salvador. Ali no 18º encontro, junto com a reflexão, junto com a leitura orante, é oportuno realizar um momento de partilha, a celebração do Natal. Celebrar, junto com os seus catequizandos do Natal, seja com um momento de oração, e junto com um momento de oração, um momento de partilha. e por que não também organizar um gesto que seja algo significativo e próprio para o grupo. Esses momentos de encontro são muito importantes, que nos ajudam a refletir e esses momentos de cada tema específico tratado nos encontros ajudam também nessa caminhada para podermos compreender todo esse sentido da vida cristã. Os encontros nos ajudam como proposta de reflexão para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento principalmente da iniciação cristã de adultos, que às vezes a gente acha que pode achar que já conhecemos tudo. Porém, até mesmo o catequista, o Fabián pode partilhar isso, o quanto a gente aprende com os catequizandos, seja dos mais pequenos até os maiores, e também o quanto a gente pode partilhar a vida junto com eles, não é mesmo? Exatamente. E é oportuno que a catequese tenha sempre em vista que o catequizando tem um papel de protagonista do encontro. Não é o catequista figura central, a catequese é cristocêntrica, onde o catequizando é chamado a viver um protagonismo. Se ele vai para a catequese, ele sente e ouve, ele passa por aquilo sem experimentar, sem vivenciar. E não se atinge o primeiro grande objetivo da catequese, que é proporcionar um encontro com Cristo, onde o catequizando possa vivenciar o seu encontro pessoal com Cristo e, a partir dele, experimentar uma dinâmica de vivência do discipulado missionário na comunidade. Por isso que nós falamos, a catequese não é aula, a catequese é um encontro, é um encontro de atualidade, um encontro de ação. Exatamente. E, assim, fazer uma forma de conclusão, de forma, assim, de reflexão para a nossa catequese, principalmente para os catequistas, é o sentido de que nós fazemos parte de uma grande organização da comarca, primeiro paroquial, depois da comarca, daí da diocese, nós fazemos parte de uma inspetoria salesiana, de modo que devemos lembrar sempre. A nossa paróquia é paróquia que tem uma espiritualidade própria em vista da comunidade salesiana que aqui está. Então, devemos entender esse caminho diante das propostas que devemos adaptar, devemos realizar através da nossa caminhada daquilo que fazemos dentro da comunidade. Não somos engessados, mas, ao mesmo tempo, devemos seguir essas orientações para caminharmos bem em sintonia. Podemos ver que vamos falar bastante daqui para frente no sentido de sinodalidade, de trabalhar juntos, a pedido do Papa Francisco. E isso nos motiva a sempre integrar os nossos trabalhos no sentido de integralizar, ou seja, de juntar sempre, sempre, trabalhar unido com a comunidade, com as orientações faroquiais que são repassadas, com as orientações que chegam da comarca, o esforço para podermos adaptar tudo isso, o esforço de podermos fazer essa caminhada bonita que já estamos fazendo, ela é muito grande, porém, não podemos deixar de lado, então, simplesmente fazer o que deseja, o que dá na cabeça, a grosso modo falando. Mas, seguirmos essas orientações é muito importante para caminharmos juntos. Não queremos mostrar para ninguém o nosso trabalho, simplesmente, mas dizer que somos organizados e que somos uma paróquia, que temos a catequese organizada em sintonia, em sinodalidade com a nossa paróquia, com a diocese, com a espetoria salesiana, dentro dessa caminhada cristã que a gente faz. E um convite que eu faço para podermos compreender cada vez mais essa espiritualidade da qual vivenciamos aqui na nossa paróquia, que é a espiritualidade salesiana, sempre que vocês recebem o boletim salesiano, sempre tenha bons artigos para serem lidos aqui, que vai ajudar bastante na compreensão e no sentido da espiritualidade da qual vivemos. Sempre vai ter um artigo do Reitor Mora, até mesmo notícias da nossa paróquia de vez em quando aparece aqui. Por isso, nessa caminhada do centenário da presença salesiana em Massaraduba, o nosso incentivo é para que busquemos conhecer cada vez mais essa espiritualidade de Dom Bosco para podermos nos integrar cada vez mais na nossa comunidade e compreender o grande sonho de Dom Bosco para a nossa vida diante dessa realização que fazemos dessa caminhada na nossa vida de fé. e assim a gente vai caminhando juntos, integrando as pastorais, integrando a catequese e reafirmando o nosso compromisso de trabalhar com os coroinhas, trabalhar a catequese dentro dessa, como falamos, dessa sinodalidade, dessa integração, de trabalhar juntos, de caminharmos juntos com as orientações que são repassadas e adaptadas para a nossa realidade. Não somos perfeitos, porém, buscamos trabalhar da melhor forma possível. Sabemos dos compromissos, sabemos da correria que nós vivenciamos desse tempo que vivemos, sabemos de todas as ocupações daqueles que se comprometem com o trabalho da catequese. Isso é um motivo de alegria para nós poder contar com vocês. E isso para nós, agora, vamos dar assim, não podemos desanimar nessa caminhada de final de ano para podermos começar bem novamente o ano de 2022. Mas esse ano não acabou ainda, temos bastante coisas para podermos realizar, não é, Fabián? E para realizar ainda em 2021, nós temos agora um convite especial a você catequista, você ministro da comunidade. No dia 11 de dezembro, segundo sábado de dezembro, às 14 horas, nós realizaremos um encontro aonde celebraremos a Eucaristia, depois da Eucaristia faremos um momento de confraternização e, mais do que isso, render graças a Deus pelas conquistas, pelos desafios enfrentados, pelas aprendizagens e pelas reflexões que vivenciamos em 2021. Momento de agradecimento pelo ano. E pedir as bênçãos de Deus também para que em 2022 tenhamos ainda coragem, força e esperança para construir um espaço ainda melhor. Então, dia 11 de dezembro, às 14 horas, conto com a tua presença catequista, com a tua presença ministro, para juntos celebrarmos. Vai ser aonde, Fabián? Aonde querá? Vai ser na Matriz, Sagrado Coração de Jesus. Isso. Então, dia 11, 14 horas, na Matriz, uma grande celebração de ação de graças da nossa catequista. Padre Jefferson, abençam, por favor. Sim. Mais uma vez, agradeço e a gente se motiva para continuarmos animados nesse tempo em que nos preparamos para o Natal do Senhor. Isso nos motiva bastante a não perdermos a esperança diante desta realidade que vivemos e ainda estamos em pandemia. Não podemos esquecer disso. Pedimos as bênçãos de Deus para cada um de nós através do cuidado de Deus, da proteção de Maria para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, abençoe nossa catequese, abençoe todos os catequistas e catequizantes, toda a nossa paróquia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço mais uma vez o contato, a confiança de cada um de vocês, catequistas, e de toda a nossa paróquia. Amém. Amém. Amém.